Aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia Foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando O que virará a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Como nós rezamos na antífona do salmo de hoje Levantai vossa cabeça e olhai Pois a vossa redenção se aproxima Então, às portas do Natal A igreja nos recorda esta verdade Levantai vossa cabeça A vossa redenção se aproxima Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco se aproxima E os textos de hoje Os textos da liturgia da palavra Nos chamam a uma atitude Que nos prepara para celebrar o Santo Natal Atitude sem a qual Nós não poderemos celebrar Como cristãos Como católicos O Santo Natal Vamos lá Então vamos lançar o nosso olhar Começando Sobre o Evangelho de hoje É uma continuação do capítulo 1º Que nós já estamos ouvindo há alguns dias Do Evangelho de Lucas Que fala a respeito do nascimento de João Batista O precursor de nosso Senhor Aquele que haveria de preparar os caminhos do Senhor Vocês sabem muito bem Como se deu o nascimento de São João Batista Santa Isabel E São Zacarias Não podiam ter filhos Isabel era estéreo E diz que eles rezavam muito Pedindo a Deus a graça De terem um filho E diz que Quando Zacarias naquele ano Foi sorteado Para servir No altar Do perfume Lá no No templo Ele se encontra com O arcanjo Gabriel Lucas Capítulo 1º Versículo 13 Ele se encontra com o arcanjo Gabriel Que diz Não tenhas medo Zacarias Pois foi ouvida A tua oração Isabel Tua mulher Dar-te-á um filho E chamá-lo-ás João Então ele se encontra Com o arcanjo Que diz Olha A prece foi ouvida Isabel Vai ter um filho Ele se chamará João Mas diz que Zacarias Ele não acredita Imagine Ele era velho A sua esposa era velha Que história é essa De que vamos ter um filho E diz Aqui no versículo 18 Vocês podem depois pegar Todo o capítulo 1º De São Lucas E ler todo o texto No versículo 18 Diz assim Ele pergunta Zacarias perguntou ao anjo Como acontecerá isso? Como eu terei certeza A palavra que está aqui Como eu terei certeza Disto Pois sou velho E minha mulher É de idade Bem avançada O anjo respondeu-lhe Eu sou Gabriel Que assisto Diante Do altar de Deus Que sirvo a Deus Eis que ficarás Mudo E não poderás Falar até o dia Em que estas coisas Acontecerem Visto Que não acreditaste Nas minhas palavras Interessante que Enquanto Zacarias No versículo 13 Ele não acredita A Virgem Maria No versículo 31 Deste mesmo capítulo Ela acredita As palavras São Muito semelhantes O anjo Aparece A Virgem Maria E diz Eis que conceberás E darás A luz a um filho E diz Por isso O nome Por isso O ente santo Que nascer em ti Será chamado Filho de Deus E a Virgem Maria Acredita Pois bem Então Zacarias Não acredita O anjo Então diz Ficarás mudo Já que não acreditaste Quando por ocasião Do nascimento Aí sim Os nove meses Este longo retiro Espiritual Em que Zacarias Aprendeu A crer Que para Deus Nada É impossível Zacarias Então Jamais Amadurecido Amadurecido Quando por ocasião Do nascimento Em que a mãe Diz o nome dele Vai ser João E todo mundo Diz Não De jeito nenhum Vamos dar o nome Do pai Que história é essa De chamá-lo De João Não há nenhum João Na família E aí vem E aí vem Zacarias Na obediência A Deus Na obediência Da fé Ele diz O seu nome Será João E ali Na obediência A Deus A sua língua Se solta E ele volta A falar Meus irmãos Este é um Dos ensinamentos Da palavra De Deus Hoje Para Que tem como Objetivo Nos preparar Para este Natal A obediência A Deus A obediência Nos torna Agradáveis A Deus A obediência A Deus Nos torna A aptos A receber Outras Graças De Deus Mais graças De Deus O problema É que Não poucas Vezes As pessoas Querem Estar Querem receber Bençãos De Deus Querem receber Graças De Deus Mas Sem estar Na obediência A Deus Alguém poderia Ajudar aqui Meu santo Com jeito Com jeito Com jeito Muito bem Meu santo Então Zacarias Ele obedece A Deus E ele Se torna Apto A receber As bênçãos De Deus Qual é Então A moda A moda Satânica Hoje em dia As pessoas Querem Ser Entre aspas De Deus De Deus Fora Da obediência A Deus Então não há Como conciliar Luz Luz e trevas Luz e trevas Na primeira leitura De hoje Retirada Do livro Do profeta Malaquias Malaquias No capítulo No capítulo Terceiro A partir do versículo Terceiro Fica fácil De gravar Malaquias Capítulo Terceiro Versículo Terceiro Diz assim Que Fala aqui A respeito Do dia Do Senhor E como É que nós Devemos estar Para o dia Do Senhor Para o dia Da chegada Do Senhor Diz então Aqui Ele É como a forja É como a barrela Dos lavadeiros Isto é Um tipo De uma soda Cáustica Que purifica Que limpa E estará A postos Como para fazer Derreter E purificar A prata Assim Ele purificará Os filhos De Levi E os refinará Como ouro E como prata E eles poderão Assim Fazer oferendas Justas Ao Senhor Eles só farão Oferendas Justas Ao Senhor Quando forem Purificados As oferendas Só serão Recebidas Pelo Senhor Quando eles Forem Purificados Então não adianta Querer Fazer Oferendas Ao Senhor Aqui Oferendas Entendamos Oferecer Um ato Religioso A Deus Se primeiramente Você não Purificar O seu coração Nós iremos Encontrar Várias passagens Nas sagradas Nas sagradas escrituras Que falam A respeito disso Isto é Se vais Levar uma oferta Ao altar E tu te lembras De que tens Algo contra O teu irmão Primeiramente vai Reconcilia-te Com teu irmão Depois vai E oferece E entrega A oferenda Então precisa haver Uma purificação Mas Imagine Com o coração Cheio de pecado Amando Os pecados Sem querer Se converter Dos seus pecados Querer Estar próximo De Deus E receber As bênçãos De Deus Não há como Meus irmãos Não há Como conciliar Luz E trevas Bem E mal É claro Que nós Com os nossos pecados E as nossas falhas Nós Queremos receber As bênçãos De Deus Mas desde que Nós estejamos Lutando Contra Os nossos pecados Mesmo que Desde que nós Sejamos Inimigos Dos nossos pecados Mas se estivermos Na amizade Com os nossos pecados Consequentemente Na desobediência A Deus Que nos ensina O caminho Por onde devemos Estrelhar Ele nos deu Os seus mandamentos Há mais de Dois mil anos A esposa De Cristo A igreja Nos ensina O caminho Da salvação Então Se nós Rompemos Com toda A desobediência E lutamos Para nos Conformar A Deus Nós podemos Nos aproximar De Deus Com toda A confiança Para receber As suas graças Vejam aqui A fila aqui Da confissão Isto é É a prova De que nós Não somos anjos Nós somos pecadores Nós somos frágeis Nós somos falhos Nós temos Incoerências internas E por isso Nós nos aproximamos Do altar Da misericórdia Do confissionário Para suplicar A Deus Que Ele nos purifique Para este santo Natal Nós nos aproximamos De Cristo Sacerdote Na presença Do sacerdote Ordenado Para suplicar Para suplicar A sua misericórdia Para pedir A sua benção Que perdoa Porque nós estamos Dispostos A lutar Para mudar De vida Mas imagine 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 alguém Entra no confissionário Entra no confissionário De que eu De que eu De que eu esteja De que eu esteja disposto A romper Com a vida velha A romper Com os pecados mortais Para que eu possa Me aproximar de Deus Receber suas bênçãos E participar Da sagrada liturgia Ou de uma maneira Pontual Neste Natal Para que eu possa Bem celebrar O santo Natal Então Diz aqui O profeta Malaquias Capítulo 3 Versículo 3 Ele os refinará Como ouro E como a prata Isto é A purificação do ouro E da prata No fogo Ele os refinará Como ouro E como prata E eles poderão assim Fazer oferendas Justas ao Senhor Será então Aceitável ao Senhor A obração de Judá E de Jerusalém Só assim Uma vez purificados Será aceitável Ao Senhor A obração A oferta De Judá E de Jerusalém Meus irmãos Nós estamos Levantando As nossas cabeças Como é que diz aqui Antífona Pois a nossa Redenção Se aproxima Nós cantamos Antífona Ó Emmanuel E as antífonas Do ó Agora Se encaixam E nós lemos As primeiras letras De cada antífona Que dá a frase Ero crás Isto é Virei Amanhã A partir de amanhã A noite Nós já estaremos Cantando as alegrias Do Santo Natal Mas nós precisamos Romper com Toda Desobediência Com toda Rebelião Com toda Rebeldia Que possa ainda existir No nosso coração Nós precisamos Pedir a Deus Senhor Concede-me Docilidade Para que eu creia Na bondade E na verdade Da Tua palavra Que vale a pena Renunciar os pecados E abraçar A Tua vontade Porque ela é salvífica Porque ela é boa Porque ela conduz A vida eterna Retira Senhor Do meu coração A ilusão A mentira A moda Atual Em que muitos cristãos Querem Dizem querer Caminhar com Cristo Sem largar Os seus pecados Então não há como Você Que vive Roubando E matando E você diz Que quer ser Um bom católico Você que Vive Traindo A sua esposa Desobedecendo Os mandamentos De Deus Traindo a sua esposa Diz querer Continuar Na fé católica Você vive Você que é homem Vive com Outro homem E você que é mulher Vive com A outra mulher E diz Que quer continuar Vivendo assim Sendo católico Querendo conciliar Luz e trevas Bem e mal Cristo E Satanás Não há como Conciliar as coisas Nós precisamos Ter essa Obediência Da fé Que nós vimos Neste caso concreto Na vida De Zacarias Que aí sim Ele obedeceu Sua língua Se soltou E ele diz O seu nome É João Ele é uma benção Ele é graça De Deus Ele foi dado Por Deus Eu não acreditei Que isso seria Possível Mas eu estou vendo Que ele é graça De Deus O nome João Significa isso Graça de Deus Deus fez graça Deus agraciou Pois bem Então Zacarias Reconhece Na obediência Da fé Diz É verdade É graça de Deus Eu creio Então que nós também Criamos Que aquilo que os católicos Creem Há mais de dois mil anos Isto é na palavra de Deus Que isto é bom Que isto é salvífico Que esta é a vontade de Deus Que nós não queiramos Refazer E remodelar A vontade de Deus E os mandamentos de Deus Segundo A estreiteza Do nosso coração A má vontade E a má disposição Da nossa alma Em obedecer Mas para isso Nós precisamos Dobrar os nossos joelhos E suplicar a Deus Que Ele coloque Esta boa disposição Que Ele coloque No nosso coração Este desejo De obediência Que Ele retire Da nossa alma Toda não obediência A fé Que Ele misericordiosamente Nos purifique Nos purifique De tudo aquilo Que não é Do Seu agrado Para que nós Possamos Como diz aqui Como diz aqui o versículo Quarto Possamos então Nos tornar Aceitáveis ao Senhor E aceitáveis ao Senhor As nossas obedecer As nossas obedecer E possamos E possamos Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O Senhor Amém 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 Obrigado.